Nós aprendemos funções, limites e derivadas por um grande motivo, para aplicar tudo isso. Nós já vimos alguma aplicação de derivadas em taxas, em cálculo de erros, nós vamos ver muito mais ainda. Agora em cálculo 1, nós vamos ver construção de gráficos. Mas não daquela meia dúzia que a gente decorou de funções. Nós vamos ver de gráficos mais genéricos. E como a derivada ajuda? Bom, se a derivada é positiva, aqui eu sei que a derivada é positiva, logo a função cresce. Aqui a derivada é negativa, aqui a derivada é positiva. Nesse pontinho aqui a derivada é zero, nesse pontinho aqui a derivada é zero. E se a função for constante, a derivada é zero. É óbvio, né? Constante é assim, ó. Se ela fosse reta, sim, ela não é constante. Ela simplesmente é uma reta. O que é constante aqui é inclinação e não a função. Por exemplo, aqui a inclinação poderia ser um ou dois. Não negativa porque está indo para cima. Seria negativa se fosse uma reta vindo para baixo. E uma reta não vindo nem para cima nem para baixo tem inclinação zero. Lembrem-se que inclinação, né? Se eu pegar nesse ponto aqui, ó. Como é que você tem inclinação desse ponto? Traça uma tangente aqui, ó. E daí você faz delta y dividido por delta x. Quando o delta é bem pequeno, tende a zero, a gente chama de d. Só isso. Bom, derivada, então, agora ficou fácil. E aqui pede-se. Encontre os intervalos onde essa função cresce ou decresce. Bom, eu vou encontrar esses intervalos sem olhar para o gráfico. Porque olhando para o gráfico é moleza. Agora, sem olhar para o gráfico. Para eu saber onde a função cresce ou decresce, eu tenho que saber inclinação. Inclinação é a mesma coisa que derivada. Então, a derivada, né? Eu posso só escrever f'', né? O ideal é f' de x. Mas se eu só escrever f'', eu tenho que estar ligado que é de x. Igual a derivada de x² é 2x. Derivada de 4x é 4. Derivada de 3 é derivada de uma constante que é zero. Essa é a derivada daquela função. E agora eu tenho que encontrar quando que essa função é maior e quando que ela é menor do que zero. Isso é fácil. Eu vou fazer uma retinha aqui, ó. Uma retinha. Vou escrever aqui f'', né? E eu sei que f' é 2 que multiplica x menos 2. Vou escrever aqui embaixo. Igual a 2 que multiplica x menos 2. Quando que f' igual a zero? Quando x igual a 2. Então, eu coloco aqui, ó. 2. Quando x igual a 2, f' igual a zero. Se x for menor do que 2, f' é negativo. Se x for 2, é zero. Se x for maior do que 2, está na minha cara ali, que ele é positivo. Então, eu sei que até 2, a função cresce ou decresce? Isso aqui foi sem querer que eu fiz, Ana Júlia. Esse cresce, na verdade, decresce, porque a derivada é negativa. E aqui ela cresce porque a derivada é positiva. E é bem o que eu observo aqui quando eu vou olhar para o gráfico. Até 2, ela decresce. Em 2, a derivada é zero e depois ela cresce. Mas só a Ana que me respondeu. Flávia, entendido isso aí? Sim. Legal. Agora, e a função x ao cubo? Onde ela cresce e onde ela decresce? Vou ter que fazer a derivada. A derivada de x ao cubo, agora eu vou chamar de y', é igual a 3x ao quadrado. Vou escrever aqui y'. Quando que essa derivada é igual a zero? Quando x é igual a zero. Então, quando x é igual a zero, a derivada é zero. Se o y' é 3x ao quadrado, para os x menores do que zero, isso dá positivo. Para os x maiores do que zero, isso dá positivo. Então, me parece que essa função cresce e cresce de novo. Que coisa, né? Eu sempre achava que depois que crescia ia decrescer. E isso faz sentido, porque se você olhar para o gráfico, a função cresce, a derivada é zero e voltou a crescer. E esse daqui, apesar de ser um ponto de derivada zero, ele é o máximo se olhar para o vizinho da esquerda e ele é o mínimo se olhar para o vizinho da direita. Então, ele não é um ponto nem de máximo nem de mínimo. Simplesmente é um ponto de derivada zero. Ele não pode ser ponto de máximo e de mínimo ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. x ao cubo, então, sempre cresce. O que acontece é que num pontinho só ela não cresce nem decresce. Mas eu posso dizer que é uma função que está sempre crescendo. Agora, exemplo 3, use o gráfico dessa função, tá? Essa função, ela é... Aqui, ó, ela está colocada aqui. Para fazer uma conjectura sobre os intervalos onde f está crescendo ou decrescendo. Se você usar o gráfico para fazer essa conjectura, você vai dizer, ah, ela decresce até aqui, ó. Vou fazer um pontilhadinho aqui, ó. Tentar fazer mais ou menos reto. E vai dar aqui no menos 2, né? Menos 2. Aqui no zero, ela tem um... Ela deixa, né, de crescer para decrescer. Depois ela decresce até o menos 1. Claro que é no olho, né? E depois ela cresce de novo. É isso aí. Bom, agora, pela derivada, que é esse teorema, determine se a sua conjectura está correta. Então, pega aquele abençoadinho ali, que é a função, e deriva. Vou pegar f' igual a 12x na terceira, mais 12x... Odeio x ao cubo. Mais 12x ao quadrado, menos 12x. Ainda bem que é só x... Esse dá zero, né? Ainda bem que é só x que dá para colocar em evidência, vai virar x quadrado. Dei, equação cúbica. Agora, quanto 12, não? E aqui, inclusive, eu errei. Aqui é 24. Porque é 2 vezes 12, que dá 24. Vou colocar o 12 em evidência. 12x em evidência. 12x em evidência, que multiplica x quadrado, mais x, menos 2. Simplesmente coloquei em evidência. Em x igual a zero, eu tenho um ponto de derivada nula. E agora eu vou fazer por soma e produto aqui. Fatorar aqui. E vou verificar se é possível de fatorar. Se tem x' e x' é possível de fatorar. Vou fazer por soma e produto. Menos 2 e menos 1. Menos 2 e menos 1. Olha, que coincidência. Menos 2 e 1. Menos 2 e 1 dá menos 2. Menos 2 e 1 dá menos 1. Então, esse f' ainda, eu posso escrevê-lo como 12x, que multiplica x mais 2, x menos 1. É sempre x menos x' x menos x2'. Por isso, essa troca de sinais. Agora eu vou colocar aqui uma retinha que eu vou fazer análise da derivada. Os pontos onde a derivada é nula são em... Se eu estou a olhar aqui para a derivada, né? x igual a zero. x igual a zero. Ela vai dar zero. x igual a menos 2. Ela vai dar zero. x igual a 1. Ela vai dar zero. Agora, vamos aos mais e aos menos, que é onde ela cresce e onde ela decresce. Peguemos quando x é bem negativo. Então, vai ficar menos... Não é tipo menos infinito. Menos com menos com menos. Isso vai dar menos. Então, ela vem decrescendo. Chegou no menos 2, ela dá zero. Claro, porque no menos 2 vai zerar esse pedaço aqui. Agora, eu escolho um valor entre menos 2 e zero. Vou pegar menos 1. Se eu pegar menos 1, esse cara dá positivo. Esse aqui dá negativo. E esse dá negativo. Bom, esse produto vai dar positivo. Ela vai crescer. Chega no zero, ela dá zero de novo. Claro, por conta desse. Agora, eu vou pegar um número entre zero e 1. Pega meio. Bom, meio. Para meio, esse é positivo. Esse é positivo. E esse é negativo. Opa, então vai ficar negativo, negativo, negativo. Agora, o número bem maior do que 1. Pega infinito. Positivo, positivo e positivo. Bom, então vai dar positivo. Agora, eu sei que de zero a menos 2, ela decresce. De menos 2 a zero, ela cresce. De zero a 1, ela decresce. De 1 até infinito, ela cresce. E se você olhar lá para o gráfico, é exatamente isso. Agora, nós vamos estudar um pouquinho também, além de quando a função cresce, quando ela decresce, quando ela é côncava e quando ela é convexa. É claro que isso aqui é... A gente até chama de... Melhor do que côncavo e convexo, né? A gente chama de côncavo para cima e côncavo para baixo. É mais didático. E também é o termo técnico. Côncavo para cima e côncavo para baixo. Em azul, aqui eu tenho uma função, côncava para cima. E como é que eu identifico isso? Claro, o seu olhar é fácil. Côncavo para cima. Mas presta atenção na primeira derivada, que são essas tangentes. Essas linhas roxas aqui. Ela começa negativa, ela passa pelo zero e passa a ser positiva. A derivada está crescendo. Se a derivada está crescendo, isso quer dizer que a derivada da derivada é positiva. Então, quando a segunda derivada é positiva, é côncavo para cima. Já nesse caso, a derivada começa positiva, ela se torna zero e depois a negativa. A derivada da função vai de positivo para negativo. A derivada está decrescendo. A derivada está decrescendo. Então, a derivada da derivada é menor do que zero. Ou seja, a derivada da segunda é menor do que zero. Nós já sabemos agora que derivada da segunda é menor do que zero. É côncavo para baixo. Aqui nós temos em cima uma figurinha, né? Com côncavo para cima, côncavo para baixo. Existe um pontinho muito lindo aqui, onde ela muda de côncavo para convexo, né? Ou de convexo para côncavo. Ele tem o mesmo nome. Ponto de inflexão. É onde a segunda derivada é igual a zero. A primeira derivada não é zero. Pode ver, nem aqui a primeira derivada é zero, nem aqui. Mas a segunda derivada é zero. E aqui um exemplo, né? Como interpretar esse ponto de inflexão. Vamos fazer um exercíciozinho. A figura ao lado mostra o gráfico de uma função, de novo que eu não gosto, cúbica. Eu não gosto porque normalmente achar raiz de função cúbica é difícil. Use a primeira e a segunda derivada de f para determinar os intervalos, no qual f cresce, decresce, a côncavo para cima e para baixo. Localize os pontos de inflexão, né? Que são onde a segunda derivada é igual a zero. E confirme se suas conclusões são consistentes com o gráfico. Muito bem. Ele quer tudo, né? Ele quer crescimento, que é a derivada primeira. E ele quer concavidade, que é a derivada segunda. Não sei por que eu fiz segunda lá em cima, se eu falei primeira. A derivada primeira é... Bom, polinômio é moleza. 3x quadrado menos 6x mais zero. Essa é a derivada primeira. Eu posso ainda colocar muita coisa em evidência. Vou colocar aqui o 3x em evidência. Daí vai ficar x menos 2, né? Olha aqui, ó. 3x quadrado menos 6x. Ok. Agora eu faço uma análise de sinais aqui, dessa derivada primeira. Coloco aqui f' igual a 3x menos 2. Eu tenho uma boa análise para fazer aqui. Uma boa análise de derivada igual a zero, né? Eu sempre tenho que encontrar esses pontos zero ou esses pontos onde a função não existe. Quando eu chamo de função, pode ser essa. Pode ser a função primeira derivada, como pode ser a função segunda derivada. Todas são funções. Agora, essa, a derivada, ela vai ser zero e x igual a zero. E ela vai ser zero e x igual a 2. Quando x for negativo, muito negativo, né? Lá, menos infinito. Então, aqui vai ficar menos com menos, que vai dar mais. A função cresce. Quando x for zero, é zero. Quando x for entre zero e 2, né? Esse intervalinho aqui. x entre zero e 2. Eu vou colocar 1. Esse vai dar negativo. E esse vai dar positivo. Então, ela decresce. E quando x for maior do que 2, esse dá positivo também. Tudo isso aqui fica positivo. Logo, eu sei que a função cresce. De menos infinito a zero. Vamos ver se é verdade, ó. De menos infinito a zero, ela cresce. Olha aqui, ó. Tá legal, né? De menos infinito a zero, ela cresce. Ela decresce de zero até dois. Esse aqui tem cara de dois. Então, de zero até dois, ela decresce. E ela cresce de dois pra cima. Legal, ela cresce de dois pra cima. Fizemos análise de crescimento, agora vamos fazer análise de concavidade. Vou pegar outra corzinha aqui. Porque depois lá no gráfico nós vamos pintar com outra cor também. F duas linhas é a derivada da derivada. Então, 6x menos 6, né? E aqui eu vou colocar o 6 em evidência, x menos 1. Vou fazer a segunda derivada. Vou só trazer esses pontinhos aqui que eles não tem nada a ver com a segunda derivada, mas vai ser interessante pra fazer uma análise. O único ponto onde a segunda derivada dá zero, onde muda a concavidade, é em x igual a 1. 1 tá aqui no meio. Vou levá-la pra cima, tá bem? x igual a 1. Agora, quando x for menor do que 1, isso aqui tudo vai dar negativo. Então, ela é convexa, né? Ou côncava pra baixo. E quando x for maior do que 1, ela vai ser côncava. Vamos acompanhar no gráfico. Tá sendo dito que até 1, ela é convexa. É verdade. É verdade, ó. Pra cá, ela continua sendo convexa. Acima de 1, ela é côncava. Pra lá, ela continua sendo côncava. Então, olhando pro gráfico, nós confirmamos o que nós fizemos aqui, com as nossas contas. Luca, certinho? Tô tranquilo. Legal, vamos ao próximo, então. Aqui é o mesmo gráfico, depois vocês olham, né? Essa parte vai estar em branco, né? Não no vídeo, mas no slide, né? E depois essa... Pode ver o mesmo exercício 5, exercício 5. Agora vamos ao 6, que depois também tá feito, ó. Mas, aqui a gente vai construindo junto, a solução é melhor. A figura sugere que a função xe na menos x, que é essa daqui, ó, dessa figura, tem um ponto de inflexão, mas não exatamente deslocal. De novo, ponto de inflexão é onde muda de côncavo pra convexo, ou vice-versa, né? Aqui no caso de convexo pra côncavo. Eu não sei se é no 2 ou no 3, ou é aqui no meio, né? Eu sei que o ponto de inflexão, eu vou pegar de 1,5 a 3,5, tá? Tá nesse pedaço aqui, o ponto onde muda de convexo pra côncavo. Só se eu desse muito zoom ali pra descobrir. Mas como eu... Isso é um print, né? Eu não tenho como dar zoom. Não ficou evidente. Do gráfico da figura, use a primeira e segunda derivadas para determinar os intervalos onde f cresce, decresce, côncavo pra cima ou pra baixo. E localize todos os pontos de inflexão. Eu acho que só tem um. Será que tem mais do que um? Vamos ver. Bom, temos a função, vou copiar ela aqui, ó, f de x igual a xe na menos x. Se eu quero crescimento, eu faço derivada, né? Quando aumenta, quando diminui ou quando é zero. A derivada, aqui o bicho começa a pegar. Não é polinomiozinho. Derivada de produto. Derivada de produto é o quê? A derivada do primeiro vezes o segundo mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, ainda que não foi tão difícil. Aqui vai ficar e na menos x menos x e na menos x. Eu consigo colocar o e na menos x em evidência. e na menos x que multiplica um menos x. e para a minha alegria eu tenho que fazer a derivada segunda também, né? Vamos fazer já a segunda, depois a gente faz análise de crescimento. f duas linhas, eu posso derivar esse aqui como posso derivar o de lá. Mas o de k tem um produto e o de lá também. Acho que vou fazer o de k. Então, a derivada do primeiro menos e na menos x vezes o segundo. E na menos x mais a derivada do segundo a derivada do segundo é menos 1, né? menos 1 vezes e na menos x f duas linhas igual a menos e na menos x mais x e na menos x menos e na menos x de novo e na menos x em evidência e na menos x que multiplica x menos 2. Vamos usar a análise de crescimento e concavidade. Então, vou colocar em vermelho aqui o f duas linhas que é a concavidade. A concavidade é igual a zero apenas em x igual a 2. Então, vou colocar aqui 2. Esse aqui sempre é positivo. não importa o valor isso aqui é dividido por e na x e na x sempre é positivo. Então, quando x é muito negativo tipo menos infinito vai ser isso aqui, ó convexo. É concavo para baixo que eu estou chamando de convexo. quando passa do 2 aqui é 0 no 2 quando passa de 2 é positivo. Então, ficou fácil de ver, aqui é concavo para baixo concavo para cima. Vamos à análise de crescimento que é o f' O f' o único momento em que ele é igual a 0 é x igual a 1 1 está um pouquinho, né? Um pouquinho depois do 2, né? 1 quando o x for igual a 1 a derivada é 0 aqui é o contrário, né? Quando o x é muito negativo vai dar positivo e até o 1, né? O x está aqui embaixo e o y está lá em cima o y' e quando o x é maior do que o 1 ele começa a ficar negativo, né? Tipo, 1 menos 10 vai dar negativo. Muito bem, azul escuro aqui primeiro a derivada a crescimento nós verificamos que ele cresce até x igual a 1 é verdade? Bom, tem toda a lógica do mundo ele cresce até x igual a 1 depois ele decresce. E a convexidade convexidade vamos ver? Ele é convexo até 2 até aqui, ó até aqui ele é convexo e depois de 2 ele é côncavo aí ele passa a ser côncavo e agora vamos aqui a 1 que é bastante semelhante veja que nós ainda não estamos construindo gráficos nós estamos analisando o que está construído o que está construído nosso pepino logo vai ser construir sem analisar não, não é sem analisar nada mas sem ter o gráfico pronto para analisar agora a gente está dando uma de engenheiro de obra feita é muito fácil analisar uma obra depois que ela foi feita tantas qualidades principalmente os defeitos agora quero ver o cara ser engenheiro de obra a ser feita é o que nós vamos fazer nós vamos construir nossas obras e não ter obra pronta para analisar a figura a obra feita de novo mostra o gráfico da função x mais 2 seno de x essa é um pouco chata por que que eu digo que ela é um pouco chata? porque ela é periódica ela vai ter infinitos máximos e mínimos ela não tende ao infinito ela vai até tender quando x tende ao infinito mas vai estar cheio de vai estar cheio de máximos e mínimos tal como o seno está mas por sorte foi dito né no intervalo de 0 até 2π então só foi de 0 até 6.28 que bom use a primeira e segunda derivadas de f para determinar quando f está aumentando diminuindo côncavo para cima ou para baixo é o mesmo popinho encontrar onde cresce onde cresce onde é côncavo para cima onde é côncavo para baixo e os pontos de mudança os pontos de mudança são mudança da primeira derivada e mudança da segunda derivada os pontos de inflexão são da segunda derivada e os pontos de máximos e mínimos são da primeira derivada igual a 0 vamos lá sem papo e mais ação vamos primeiro encontrar o crescimento que é a primeira derivada a primeira derivada de x mais 2 seno de x é 1 mais 2 cosseno de x quando que isso igual a 0 é meu irmão agora o bicho vai pegar para o teu lado 1 mais 2 cosseno de x igual a 0 você vai saber que isso é igual a 0 quando o cosseno de x igual a 0,5 ou seja menos o meio menos o meio só igual a 0 e aí quando que isso é verdade ah não sei dá teus pulos faz assim 30 45 e 60 graus escreve aqui seno e cosseno agora todo mundo sabe contar 1 2 3 3 2 1 sobre 2 sobre 2 sobre 2 sobre 2 sobre 2 raiz 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 só não bota raiz na 1 por motivos óbvios não preciso dizer porque não e aqui faltou o meio não tem menos o meio aqui não tem onde o cosseno é menos o meio mas pelo menos tem onde ele é o meio é no 60 graus agora você corre para o círculo trigonométrico nesse eixo eu meço os cossenos e nesse eu meço eu meço os senos o raio desse círculo é 1 e o cosseno que é menos o meio está aqui se aqui é menos 1 aqui é menos o meio esse é o cosseno que é menos o meio aí você bate nesse ângulo bate nesse ângulo aqui tanto esse ângulo quanto esse ângulo o cosseno vale menos o meio e quanto que é esse ângulo não sei não sei mas eu sei aquele que dá um meio que é 60 graus 60 graus é mais ou menos esse ângulo aqui que dá aqui no meio cara se esse que dá um meio é 60 é óbvio que esse que está aqui é 60 logo esse ângulo vermelho aí só pode ser 120 esse ângulo que sai daqui e vai até lá né porque 6 de 3 18 dá 180 esse é 120 e esse pra cá pode ser menos 120 como você também pode dizer que ele é 240 eu sei que quando o ângulo então é ou 120 ou 240 graus o cosseno de x dá menos o meio e quando o cosseno de x é menos o meio a derivada é igual a zero e é onde nessa função f de x aqui eu vou ter derivada igual a zero aqui ou aqui então Ângelo você está dizendo que esse ângulo aqui é 120 é bem isso que eu estou falando esse ângulo aqui é 120 e esse ângulo aqui ó é 240 lá está em pi grande coisa está em pi você tem que saber que 180 está para pi assim como 120 sabe Deus para qual teta faz a regra de 3 aí você vai descobrir que teta é igual a 120 vezes pi dividido por 180 corta corta dá uma simplificadinha aí divide por quanto por 6 em cima e embaixo vai dar 2 pi sobre 6 então esse ângulo aqui ó é 2 pi sobre 6 2 pi sobre 6 como o outro é o dobro que é 240 é 4 pi sobre 6 vou colocar 4 pi sobre 6 eu poderia colocar também 3 pi 4 pi sobre 6 se eu dividir por cima e embaixo vai dar só um pouquinho 2 pi sobre 3 2 pi sobre 3 quem perguntou pode perguntar ali embaixo não seria 3 já que tu dividiu por 6 todos ali tipo 2 pi sobre 3 claro que sim muito obrigado eu 2 pi sobre 3 isso aí mas eu não me enganei eu fiz isso aí só para fazer de conta só para ver se estava atento 4 pi sobre 3 claro que não eu me enganei mesmo 4 pi sobre 3 veja que esse pi é como se fosse 3 pi sobre 3 então está legal esses ângulos aqui eles são coerentes eu achei os pontos de máximo e de mínimo agora eu só não achei onde a função está crescendo e decrescendo eu achei depois que estava lá no gráfico mas também por outro lado eu achei sim eu achei porque eu achei os ângulos eu só não sabia se era de máximo ou de mínimo sem olhar para o gráfico mas eu vou saber agora se eu fizer isso eu vou colocar a derivada primeira e vou fazer essa reta que reta mais torta bom acreditem nela agora eu vou começar aqui do 0 e eu vou até o 2 pi no intervalo fechado então eu vou pegar o 0 e vou pegar o 2 pi também foi dito que tem que ser intervalo fechado agora eu vou dividir ele primeiro nesses pontos notáveis aqui então aqui no meio é pi aqui é pi sobre 2 que é 90 graus e aqui é menos 90 ou 270 que é 3 pi sobre 2 agora eu vou colocar os meus pontos onde a derivada é 0 a derivada é 0 em 2 pi sobre 3 bom se é aqui é pi sobre 3 aqui é pi sobre 3 mais ou menos aqui pi sobre 3 2 pi sobre 3 tem que estar aqui por quê? porque o dividir se cai em 3 partes iguais então aqui pi sobre 3 2 pi sobre 3 agora eu tenho o aqui e aqui também 3 pi sobre 3 claro que é pi 3 pi sobre 3 4 pi sobre 3 4 pi sobre 3 e aqui 5 pi sobre 3 e depois 6 pi sobre 3 que é o 2 pi óbvio os pontos de derivada nula nós encontramos aqui ó 2 pi sobre 3 e 4 pi sobre 3 então esse aqui é um ponto que eu tenho que analisar com muito carinho e esse daqui quando o o cosseno né quando ele tá pro lado quando ele tava pro lado de lá né para ângulos menores que 120 graus né ou 2 pi sobre 3 que é a mesma coisa o cosseno ele é menor ele por exemplo pega aqui ó zero né pega esse ponto 90 graus o cosseno é zero né e a primeira derivada é positiva legal então ela vem positiva até 2 pi sobre 3 depois o o cosseno ele fica tipo ao invés de menos 0,5 vai ser menos 0,6 menos 0,7 menos 0,8 né pega até o menos 1 que seja né quando o cosseno for menos 1 a derivada vai dar negativa então daqui até lá ela é negativa e depois o cosseno passa a ser tipo pode pegar 0 de novo pra lá passa a ser positivo bom como aqui a função passou de crescer pra decrescer eu sei que é um ponto de máximo como ela decresceu pra crescer eu sei que é um ponto de mínimo ah legal ó ponto de máximo ponto de mínimo deu tudo certo então nós fizemos análise de crescimento né cresce decresce e cresce de novo falta fazer análise da concavidade agora o bom é que eu perdi a primeira derivada mas eu faço ela rapidinho de novo a primeira derivada é 1 mais 2 cosseno de x a segunda derivada é igual a a menos 2 seno de x lembrar que a derivada do cosseno é o menos seno o seno é o cosseno do cosseno é o menos seno quanto que eu tenho segunda derivada igual a 0 eu tenho segunda derivada igual a 0 quando seno de x igual a 0 aí o mamuto vai além de dizer x igual a 0 seno de x igual a 0 é verdade é verdade mas talvez tenham mais lugares o seno o meço aqui em que ângulo que ele é igual a 0 em 0 se eu tenho esse ângulo aqui ele é 0 sem dúvida mas agora acontece que para 180 ele também é 0 então eu tenho que analisar dois pontos em particular o ponto 0 no ponto 0 eu tenho um ponto de mudança de concavidade um ponto de segunda derivada igual a 0 e no ponto 180 180 igual a pi e como que é o intervalo fechado de 0 até 2 pi eu tenho que pegar o 2 pi de novo então de quantos foi pedido para fazer nesse intervalo fechado incluso o 0 e o 2 pi vamos a análise de sinal então 0 inclusive 2 pi inclusive aqui eu tenho pi é só esses pontos que eu vou analisar apesar que eu sei que aqui eu tenho pi sobre 2 e 3 pi sobre 2 mas eu agora vou analisar nos meus pontos chaves que são 0 pi e 2 pi o seno porque é menos 2 seno de x a derivada conforme o seno varia entre 0 e 180 o seno sempre é positivo se o seno é positivo a segunda derivada é negativa entre 0 e 180 indicando que é concavo para baixo de 180 a 360 o seno sempre é negativo se o seno é negativo fazendo com que a derivada seja positiva aqui é um ponto de inflexão aqui é um ponto de inflexão e aqui é um ponto de inflexão então convexa concava e aqui é mudança de concavidade é o que nós temos convexo concavo pontos de mudança de concavidade aqui aqui e aqui claro que a gente não desenhou para lá a figura mas ela seria algo aqui assim e aqui ela vai voltar a ser assim Laura José Flávia Júlia Luca Ana tudo certo professor tranquilo aqui está a resolução agora que vem uma questão no mínimo engraçada encontre os pontos de inflexão dessa curva aqui bom vamos encontrar ponto de inflexão a gente encontra com a segunda derivada primeira derivada 3 opa já estou indo muito longe primeira derivada igual a 4x ao cubo segunda derivada igual a 12x quadrado eu vou igualar isso a zero 12x quadrado igual a zero x igual a zero então eu penso que tem um ponto de inflexão em x igual a zero é o que a matemática me diz ocorre que se você olhar para o gráfico de x na quarta em x igual a zero você observa a mudança de concavidade aí eu não eu não é porque é o seguinte você tem x quadrado igual a zero então você vai ter x linha igual a zero e x duas linha igual a zero é como se você tivesse duas mudanças de concavidade então ela queria mudar e logo em seguida mudou de novo então aqui eu tenho duas mudanças de concavidade que o efeito é nenhuma mudança de concavidade na prática espero que vocês tenham entendido são raízes repetidas parece um conceito um conceito que não deveria mais ser tão estranho duas raízes iguais porque uma função quadrática tem duas raízes por definição nem que elas sejam iguais parece forçar a barra parece mas é o jogo essa figura aqui apenas representa o conceito de máximos e mínimos absolutos e relativos esse ponto aqui ele é um ponto máximo absoluto mas esse aqui também é um ponto de máximo só que ele não é o maior dos máximos ele não é absoluto ele reina só na vizinhança dele esse é o mínimo absoluto mas esse aqui também é o mínimo esse também é o mínimo esse também é o mínimo ocorre que esse mínimo reina como mínimo só na vizinhança tem um bem mais mínimo do que ele aqui conceito fácil assim de pegar o que é relativo é relativo a alguma coisa e absoluto não tem é o maior mais alguns conceitos importantes então aqui a derivada é quanto vou fazer de quanto que vocês sabem nesses bicos aqui é que a coisa fica complicada porque veja que um pouquinho antes a derivada é quase zero mas é positiva um pouquinho depois a derivada é quase zero mas é negativa mas eu posso dizer que a derivada em x1 menos ela é muito parecida com a derivada em x1 mais mesma coisa aqui mas aqui não porque em x3 menos a derivada é muito muito positiva e em x3 mais a derivada é muito negativa essas duas derivadas são muito diferentes uma da outra e quando os limites laterais são diferentes o limite não existe e a derivada é um limite lembre-se que a derivada é o limite quando delta x tende a zero df de x mais delta x menos f de x sobre delta x se a derivada é um limite e se as derivadas são diferentes essas derivadas um pouquinho antes e um pouquinho depois são muito diferentes o limite não existe e se o limite não existe a derivada não existe então esse é um ponto onde a derivada não existe esse aqui é um ponto também onde a derivada não existe aqui ela existe porque essa derivada é parecida com essa derivada ambas tendem a zero e essa claro bem no meio aqui é zero alguém chegou na derivada primeira já? seria 3x ao quadrado menos 3? isso aí está certo na segunda na segunda já chegou também? já cheguei quanto que deu? 6x 6x tá agora está bom Flávia já já deixou bem feliz Flávia agora alguém poderia me dizer quais que são os pontos de inflexão dessa curva? aí eu não cheguei ainda nisso ponto de inflexão são os pontos onde a segunda derivada é igual a zero quais que são os pontos de inflexão dessa curva? zero seria um ponto não seria? somente esse somente esse mas apesar de eu ter dito que era para achar os pontos de inflexão aqui foi pedido para encontrar os pontos críticos e não os de inflexão eu não expliquei ainda o que que são pontos críticos pontos críticos claro que são pontos fundamentais do gráfico tanto que tem o nome pontos críticos são os pontos onde a primeira derivada é igual a zero ou a primeira derivada não existe para essa função essa primeira derivada aqui não tem pontos de x onde a função não existe mas tem pontos de x onde a função é zero porque f' é igual a 3 que multiplica x² menos 1 ela pode ser reescrita como 3 x mais 1 por produto notável x menos 1 o domínio dessa derivada vai de menos infinito a mais infinito e ela é zero quando x igual a 1 igual a x e x igual a menos 1 então quais que são os pontos críticos pontos críticos são os pontos onde a derivada é igual a zero onde a derivada não existe quais que são os pontos onde a derivada é igual a zero x igual a 1 x igual a menos 1 quais que são os pontos onde a derivada não existe nenhum nenhum não tem então os pontos críticos são apenas x igual a 1 x igual a menos 1 só esses dois você poderia colocar o valor de y também apenas substituindo, então vamos colocar menos 1, fica menos 1 mais 3 mais 1 isso dá 4 menos 1, 3 então x igual a 1 e y igual a 3 o outro é x igual a 1 1 menos 3 mais 1 isso vai dar 2 menos 1 y igual a menos 1 então esses aqui são os dois pontos críticos da função eu vou fazer o gráfico dessa função para a gente conseguir enxergar esses pontos críticos eu tenho aqui o gráfico da função então em x igual a menos 1 eu tenho um ponto crítico onde a derivada é igual a 0 e em x igual a 1 eu tenho um ponto crítico onde a derivada é igual a 0 também não existe ponto onde a derivada não existe não existe aqui ó derivada é igual a 0 derivada é igual a 0 derivada não existe porque é 90 graus não existe derivada não existe todos são pontos críticos agora a coisa vai ficar um pouco mais feia encontre todos os pontos críticos dessa função para encontrar pontos críticos eu preciso só da derivada primeira não preciso da derivada segunda derivada primeira dessa função vai ser 3 vezes 5 terços 3 vezes 5 terços vezes x elevado na 5 terços menos 1 eu vou fazer aqui do lado 5 terços menos 1 1 é 3 terços então de cara eu já tiro que dá 2 terços fica melhor assim menos 15 vezes 2 terços vezes x elevado na 2 terços menos 1 2 terços menos 1 isso vai dar menos 1 terço como eu não curto muito expoente negativo talvez eu passe ele para baixo mas antes disso eu vou ver se eu consigo colocar em evidência eu tenho que ver se tem algum fator comum aqui e eu acho que tem antes eu vou dar uma simplificadinha se eu cortar esse com esse só fica o 5 se eu cortar esse com esse também só fica o 5 olha eu tenho eu tenho 5 5 dos dois lados então eu vou dizer 5 e ainda eu vou pegar o menor dos dois 5 vezes x elevado na menos 1 terço isso eu vou deixar como fator comum porque esse valor é menor do que aquele ele vai ter que multiplicar x elevado na alguma potência para dar 5 na 2 terços porque 5 vezes x da menos 1 terço vezes x da alguma potência aqui vai ter que dar 5x da 2 terços eu vou colocar p de potência aqui agora eu vou fazer 5 vezes x na menos 1 terço vezes x na p vai ter que dar igual a 5 vezes x da 2 terços é isso esse é o primeiro termo aqui bom, esse 5 corta com esse 5 agora eu vou ter x na menos 1 terço mais p vai ter que dar x na 2 terços então para mim ficou evidente que esse x aqui tem que ser esse p tem que ser 3 terços para este cara aqui ser igual a esse p tem que ser 3 terços ou simplesmente 1 eu vou colocar 3 terços agora por razões didáticas porque senão parece que vai ficar muito fácil esse mais esse esse mais esse vai ter que dar o 2 terços assim como o outro vai ficar menos o 5 já está aqui 2 tem que deixar do lado de cá 2 vezes 5x da menos 1 terço 2 vezes 5x da menos 1 terço agora está ok agora eu tenho a derivada primeira bem simplificadinha e fatorada a partir da derivada primeira eu acho os pontos onde a derivada primeira é 0 ou ela não existe de novo expoente negativo não gosto vou melhorar isso vou deixar isso como 5 x menos 2 x da 3 terços é x da 1 dividido por x da 1 terço lembrando que x da 1 terço é a raiz cúbica de x aqui eu consigo ver claramente que a derivada primeira ela não existe em x igual a 0 então x igual a 0 é um ponto crítico sim eu também consigo verificar que a derivada primeira é igual a 0 em x igual a 2 então esses dois aqui são dois pontos críticos x igual a 0 e x igual a 2 por quê? porque aqui a derivada não existe e aqui a derivada é igual a 0 se você der uma olhada para a função que é essa função azul aqui você consegue confirmar isso aqui ó em x igual a 0 a derivada não existe e em x igual a 2 a derivada é 0 então isso corrobora com o que nós fizemos até aqui vamos trabalhar um pouquinho mais esse exemplo então nesse exemplo foi mostrado que esta função que nós acabamos de fazer tem pontos críticos em x igual a 0 e x igual a 2 porque aqui a primeira derivada não existe f' não existe e aqui nesse segundo f' igual a 0 a figura que não está aqui mostrada mostra a figura era esta daqui com esse gráfico azul ela sugere que tem um máximo no ponto x igual a 0 e um mínimo em x igual a 2 de fato a figura sugere que aqui é um ponto de máximo e aqui é um ponto de mínimo relativo relativo porque essa essa função vai crescendo para lá e lá vai ter lá no x igual a infinito vai ter outro máximo confirme usando o teste da primeira derivada só da primeira derivada nós não vamos nem fazer segunda derivada nós já fizemos essa derivada f' igual eu vou copiar ela lá ela deu 5x menos 2 5x menos 2 dividido por raiz cúbica de x raiz ou x dá 1 terço que é a mesma coisa eu tinha um ponto aqui em x igual a 0 aqui em x igual a 0 f' f' igual a não existe e em x igual a 2 f' igual a 0 eu tenho que fazer análise de sinal da derivada ou de qualquer função onde a função é 0 ou ela não existe esses são os pontos críticos então ponto crítico em si são os pontos notáveis ponto crítico mesmo é onde a derivada da função é 0 ou ela não existe ela não existe aqui ela é 0 aqui vamos fazer quando x é menor do que 0 raiz cúbica do número negativo existe e é o número negativo e se o número for negativo aqui em cima vai dar menos também menos com menos mais então eu sei que a função cresce até x igual a 0 onde a derivada não existe ela pode continuar crescendo como ela pode decrescer depois dela não existir nota que a função existe e a derivada não vamos voltar aqui ao gráfico a função existe em x igual a 0 porque não existe a derivada a função é um pontinho agora quando x estiver entre 0 e 2 por exemplo 1 esse aqui continua negativo só que o de baixo é positivo então aqui vai dar negativo depois quando x passa de 2 esse aqui passa a dar positivo esse continua positivo positivo como eu vou saber num ponto onde a derivada não existe se é um ponto de máximo ou de mínimo ou no ponto onde a derivada é zero se é um ponto de máximo ou de mínimo isso é fácil ela vinha crescendo e passou a decrescer só pode ser um ponto de máximo ela vinha decrescendo e passou a crescer só pode ser um ponto de mínimo então não é difícil de ver isso eu não preciso nem aplicar a segunda derivada é bom aplicar a segunda derivada a gente vai ver depois que com a segunda derivada se ela é convexa se ela dá negativa é um ponto de máximo se ela é côncava ela é um ponto de mínimo mas só isso aqui já basta e aqui eu tenho só novamente o gráfico e explicando aqui crescendo para decrescer crescendo para decrescer só pode ser um ponto de máximo e decrescendo para crescer só pode ser um ponto de mínimo aqui o que nós falamos se a segunda derivada é negativa ela é convexa só pode ser um ponto de máximo se a segunda derivada é positiva ela é côncava só pode ser um ponto de mínimo o problema é quando você tem um bico se tem um bico ela era côncava e continua côncava aí você se lascou e a segunda derivada naquele ponto não existe daí só tem como fazer análise por aqui né vinha crescendo e passa a decrescer um ponto de máximo poderia também vir decrescendo e passa a crescer é um ponto de mínimo tem que ficar esperto agora eu vou dar para vocês cinco minutinhos eu gostaria que vocês eu gostaria que vocês me encontrassem os pontos de máximo e de mínimo dessa função o que vocês vão precisar vocês vão precisar achar a primeira derivada só isso já chega tá esse quadrinho que o senhor acabou de mostrar é uma regra não é? é uma regra é uma regra aí no caso vai ter que decorar ele para fazer a aplicação dos gráficos né no caso é mas vai ser fácil de decorar só fazendo essa questão você vai decorar naturalmente isso tá então se a segunda derivada der menor do que zero até vou dar uma mãozinha aqui se a segunda derivada for menor do que zero que é esse caso aqui né e a primeira derivada for igual a zero eu não preciso nem escrever que é um ponto de máximo isso se a segunda derivada é maior do que zero e a primeira derivada igual a zero eu não preciso dizer que é um ponto de mínimo né muito bem meus caros cinco minutinhos para fazer essa questão zero